Prosa do dia. Estamos ao vivo na Rádio Boa Vista FM, aqui em Paracato Minas Gerais, hoje vinte e sete de maio de dois mil e vinte e dois, recebendo o secretário municipal de transportes, Gabriel Claudino. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo ao Paracato Rural. Bom dia, Francis, bom dia, ouvintes. Mais uma vez, Francis, pra mim é um grande orgulho estar aqui podendo compartilhar um pouco com os nossos ouvintes. Gabriel, nós vamos falar aqui de estrada, ponte, mata burro, quer dizer, tudo aquilo que ajuda o escoamento, o deslocamento do produtor rural, dos outros, das outras pessoas usuárias de estradas. Vamos começar, vamos começar pela ponte, nós temos uma ponte aí que vai ser inaugurada no dia de amanhã, né? Gostaria que você dissesse, então, a respeito dela, de qual região que é, enfim. É isso mesmo, Francis. Amanhã a gente terá a inauguração da ponte do Baú, a ponte lá na região do Santa Aurélia, é uma ponte de grande importância pra nós, né? Pra nossa gestão, pra comunidade, porque que aguardava aquela ponte há mais de quarenta anos. E essa foi aquela ponte, Francis, que se rompeu no final do ano passado, que teve aquele problema com as fortes chuvas e ali existiu uma ponte de madeira. E agora foi construído uma ponte de concreto, uma ponte definitiva, que vai atender muito melhor a toda a população. A inauguração vai acontecer, que horário? É amanhã, às nove horas da manhã, lá na ponte mesmo. O Gabriel, quem vai tá participando lá, além de você e a equipe da Secretaria de Transportes? Isso, lá a gente vai tá, o prefeito, vamos tá com com os vereadores também, é, presentes, a comunidade, eu quero reforçar o convite aqui pra tá lá conosco também, amanhã às nove horas da manhã, pra essa grande festa, essa grande inauguração, dessa importantíssima obra. Ô Gabriel, o essa ponte, ela foi construída totalmente com recursos do município, a equipe do município construiu, como é que foi? Sim, Francis, ela foi toda com recursos do município, é uma ponte de mais de novecentos mil reais, é investimento é muito alto e visto que a comunidade necessitava e esperava essa ponte há muito tempo, que foi muitas promessas de outras gestões e agora sim, nós conseguimos concretizar esse sonho e a ponte tá lá, já sendo utilizada. Muito bem, além dessa ponte, como é que tá aí a questão, nós tivemos alguns problemas ainda no período das chuvas, com algumas outras pontes, passagem molhada, como é que tá essa situação aí desses outros pontos críticos que aconteceram durante o período chuvoso desse ano, que segundo as informações, o total acumulado foi mais ou menos dentro da média porém, as chuvas vieram em fortes pancadas com muito volume em pouco tempo, né? Então, aconteceram então esses grandes problemas com relação ao escoamento dessa água, então teve enchente, teve ponte sendo levada, enfim, como é que tá essa questão? Francis, somente esse ano nós já fizemos manutenção em mais de vinte e seis pontes de madeira aqui dentro da cidade, isso eu tô dizendo assim, de madeira e passagem molhada, incluindo pontes e passagens molhadas, pontes que a gente reergueu, foram seis que a gente tirou tudo e fez de novo de madeira, passagem molhada, a gente tá tentando fazer as reformas de todas, concretagem novamente e também estamos fazendo novas passagens molhadas. Então assim, Francis, ano passado a gente sabe que nosso índice chuvoso foi muito alto, mas o que a gente tentou trabalhar nessa época foi justamente isso, é pontuar todos esses pontos pra gente conseguir evitar todos esses problemas que aconteçam novamente e assim a gente tá agindo na manutenção das estradas, corrigindo justamente esses pontos críticos que foram apontados no final do ano passado, que sofreram com essas chuvas, atacamos também nessa questão das pontes, estamos também com instalação agora de de mataburros, temos a previsão de agora até o final do ano tá instalando aí cerca de setenta mataburros, então assim, a gente tá trabalhando forte pra conseguir melhorar a vida do do homem do campo, seja na questão de estrada, seja na questão de pontes, que é o nosso papel. Gabriel, o o período chuvoso de Paracatus normalmente começa finalzinho de outubro, início de novembro ali naquele período e até lá com relação a construção de pontes ainda tem algumas ainda pra ser inaugurada? Sim Francis, aí a gente tá falando aí de cerca ainda de de cinco a seis meses ainda de de trabalho pela frente antes do período chuvoso. A gente já iniciou o projeto ali da ponte no Morragudo sobre o córrego ali Espírito Santo, é aquela primeira que você desce ali próximo a Finon, aquela primeira ponte, hoje lá a gente fez um aterro, mas ali é necessário fazer uma ponte, então nós estamos fazendo o projeto pra tá resolvendo ali também, que é uma outra ponte importante. Temos a ponte aqui dentro da cidade, que é a ponte do alto do córrego que tá sendo construída, né? A ponte da rua Lindolfo Garcia, que faz ligação alto do córrego e centro da cidade e esse ano ainda nós temos pra iniciar e concluir a ponte que faz ligação ao bairro Santo Eduardo, aquela pontezinha estreita que já não comporta ali, mas o uso de carros, a gente vai substituir ela pra uma ponte larga, é que que vai possibilitar a passagem de dois veículos ao mesmo tempo. É Paracatu, nesse período chuvoso, sofreu bastante, né? Os produtores rurais ficaram com veículos atolados dois, três dias em alguns pontos, inclusive nas estradas estaduais, né? Como por exemplo ali do Entre Ribeiros, o município deu apoio naquela época, a gente lembra muito sobre isso. É, vamos fazer o seguinte, a gente até tava combinando aqui algo no intervalo, mas por falar na estrada do Entre Ribeiros, né? Como é que tá o envolvimento da Secretaria de Transportes com a UDR pra fazer essa manutenção e inclusive a preparação já pra pro início das obras, né? Lá na ponte do Rio Paracatu, asfaltamento, como é que tá esse envolvimento? O Francis, na LMG seiscentos e oitenta, que é a rodovia lá que vai ser asfaltada, é, lá a gente já tá com previsão pra início das obras, agora no, no, no final de junho e pra início de julho, é, pra início das obras do assaltamento. E já na LMG seiscentos e noventa, que é a LMG que teve aqueles problemas ano passado, com atoleiro, aqueles pontos, é, o DR também fez esse mapeamento, lá naqueles pontos, todos eles que tiveram aqui, aqueles problemas com atoleiros, eles tiveram o grade da estrada levantada, foram colocados pedra, cascalho, então acreditamos que aqueles pontos não vão mais dar aqueles problemas. A gente sabe que o estado, é, é, que faz a manutenção, a gente cobra o DR, tenta fazer a nossa parte, é, é, mas a gente sabe que o, o, o estado também tá, tá pesado, o estado não tá conseguindo fazer essas manutenções necessárias, seja em, em rodovias, quanto em estrada vicinal. Mas a gente tá cobrando do DR se compromete, trabalhar em parceria pra evitar que aqueles problemas ocorram. Agora, já nas estradas municipais, que não são poucas, são, estamos hoje com quase, tô falando quase dezessete mil quilômetros de estradas hoje municipais, é, a gente também tá fazendo tudo esse trabalho, tentando resolver aqueles problemas, França, que eram pontuais, aqueles problemas que foram críticos no final, eh, do ano passado, atuando diretamente neles, é, a diferença pro ano passado é que a gente não tinha recurso pra atuar na manutenção das estradas, é, o recurso que a secretária, que a secretaria tinha pra fazer quase dezessete mil quilômetros, era oitocentos mil reais, e quando eu cheguei na secretaria, que já tava no meio do ano, esse valor já era menos da metade. Entendi. Então, assim, o, o serviço nosso foi muito árduo pra fazer o que tinha, com o que tinha, eh, e a diferença é muito grande, ano passado a gente tava com apenas duas frentes de serviço, e a gente não tinha recurso pra alocar, porque não era um orçamento nosso. Esse ano a gente tá com quase oito frentes de serviço, que eu tô falando. É, e a gente tem frentes de serviço, e isso espalhado entre, entre patrol, entre reto escavadeira, eh, entre diversos outros maquinários que são usados pra manutenção. Então, assim, hoje a gente tem uma frente de trabalho muito maior, e a gente consegue abrangir muito mais. Eh, um exemplo também foi, né, que é importante a gente citar, que são algumas regiões que a gente não conseguiu ir ano passado. Um exemplo que eu posso dar, região da aldeia, nenhuma das aldeias a gente tinha conseguido ir ano passado, devido essa, essa dificuldade com maquinários, eh, alguns assentamentos, como Peação Cristóvão, eh, lá na, na Lagoa Rica, que a gente também não tinha conseguido ir, eh, em alguns assentamentos. Então, assim, a gente tá trabalhando agora de maneira pontual, eh, estamos com maquinário lá no, no Curralim, fizemos manutenção da estrada da Gromã, tivemos na região do Santa Bárbara também, região da aldeia de cima, aldeia de baixo, estamos com máquina lá, lá na região do Morragudo, próxima escola. Então, a gente tá com máquina espalhada pra diversos cantos, tivemos também na, na região do canto, região do Carapinas, e a nossa ideia, França, é fazer o máximo que a gente der conta, e a gente espera, sim, que a gente percorra por todo o município. Muito bem. Os pontos críticos, vamos pegar um exemplo de um ponto onde tava tendo atoleiro, que todo ano repete aquele atoleiro. O que que é o trabalho que tá sendo feito pra que isso, se ocorrer, seja muito mais leve do que aconteceu? França, o primeiro de tudo, né, é identificar esses pontos. Depois, o, é assim, tem, é, é que ver a, a realidade e a necessidade. Mas na maioria dos casos, é sempre o mesmo problema. É o problema que quando vem água na estrada, a água não tem pra lá, que lado sair. Então, é feito hoje, a gente tá tentando fazer umas maiores barraginhas, umas maiores bacias, pra tá fazendo essa captação dessa água e também tentando abaular o máximo a estrada, fazer aquelas valetas laterais, aquelas sarjetas, pra que a água possa escoar. A maioria dos problemas que a gente tem na estrada são isso. E a estrada, França, é um serviço contínuo. Você não consegue fazer a manutenção da estrada e falar, não, essa estrada não vai dar defeito mais. Você faz a manutenção, depois você tem que voltar e refazer a manutenção e assim, é um serviço contínuo. Por isso que a gente tem que ter maquinário suficiente pra tá dar nessa manutenção sempre. Região do Santa Isabel. Nós já falamos aqui no Paracato Rural, que tá pra começar as obras já, pra construção das estradas ecológicas, algo que a gente tá contando aí, que seja sucesso total, que quem ganha o produto rural, o município todo ganha, né? Que é um sistema diferenciado pra poder tá construindo essas estradas, pra elas darem o mínimo possível de manutenção. Você tava comentando aqui no intervalo que o valor que está disponível apenas pra aquela região é praticamente o que o município tem para todas as estradas, né? E é uma verba que tá vindo da através do CBH São Francisco. Conta um pouquinho mais a respeito disso. É isso mesmo, França. O valor ali vão ser feito eh noventa e seis quilômetros eh se eu não me engano são noventa e seis quilômetros que vão ser feitos de estradas ecológicas e o valor tá estimado em cinco milhões. Eh então esse é o mesmo valor que a gente tinha no início do ano pra fazer a manutenção em todas as nossas estradas e esse recurso vem especialmente do do eh do CBH São Francisco, né? Pra ser feita essa manutenção. Ela pega toda a bacia do Santo Isabel pegando eh na região do Soares, pegando também na região do Não Lasco eh e vão ser um modelo de estrada. A gente espera que seja um modelo de estrada também pra gente já eh visto que o investimento é muito alto. Então vale lembrar que não é recurso municipal, esse recurso não passa pela prefeitura, é gerido somente pelo pelo CBH, pela agência Peixe Vivo e a prefeitura entra como fiscalizador dessa obra. Até recebi algumas demandas ontem do pessoal lá do Soares, já passei pro pessoal também pra tá verificando e fazer o acompanhamento dessa obra. A gente espera sim que seja uma obra de grande relevância, de grande ganho e que seja modelo pra nós na manutenção de estradas. É o que a gente tava conversando, importante eh ressaltar que o município apenas eh deu a autorização pra essa obra ser realizada, mas o município está acompanhando durante esse processo porque o produtor rural, o proprietário rural que por ali passa percebe e identifica uma coisa ou outra que pode vir dar errado, né? Pela convivência, pela pelo conhecimento de de muitos anos que que passa por ali e tal, mas eh o município tá ali ó junto, olha, vamos lá dar uma olhada pra ver o que que tá acontecendo, que às vezes pode ser algo que pode não ser feito errado, né? Com todo eh o pessoal capacitado, engenheiro, enfim, todos os técnicos capacitados pra fazer isso, a observação popular também é muito importante, né Gabriel? É isso mesmo, França, e e nós temos, né? Isso como fiscalizar, né? Estamos também fazendo acompanhamento dessa obra, mas como eu disse, ela não passa pela prefeitura, não é uma obra gerida por nós, mas a gente entra como agente fiscalizador dessa obra e conta também com auxílio da população e e lá, França, pelo pelo que a gente tá acompanhando, tão sendo feito eh algum algumas saídas d'água com manilhamento por baixo da estrada, então assim, condutos, então serviço de qualidade que a gente espera que fique e dure por muito tempo, o que o pessoal pra passou pra gente também, que vai ter uma aplicação de impermeabilizante do solo eh pra ajudar na na captação dessa água nas barraginhas, nas bacias que vão ser feitas, então assim, eh vão ser feitas bacias além do do comum que se faz na manutenção das estradas pra comportar eh essa essa absorção de água e isso só traz ganho pro produtor, pra quem faz o uso da estrada, pra nós também eh eh quanto o município porque o produtor vai sim ter uma estrada de qualidade ali na região. Bom, nosso prazo já tá chegando ao fim, Gabriel, quero agradecer sua participação no Paracatu Rural de hoje e é claro que sempre que tiver novidades, cê pode voltar que a gente tá com o microfone ligado pra te receber e eu gostaria que você reforçasse também o convite aí pra todos participarem eh da inauguração neste sábado lá da da nova ponte do baú, né? Isso, França, mais uma vez eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite eh eu quero de deixar sempre à disposição eh e falar que a gente tá lá na prefeitura de portas abertas, a minha sala tá de portas abertas eh pra pra tá resolvendo e respondendo qualquer demanda e também dizer eh pro produtor rural que nós estamos trabalhando muito firme na manutenção das estradas, a gente sabe da importância que isso tem pra nós e pra eles, então pode esperar que esse ano a gente vai ter sim estradas com muito mais qualidade, igual já estamos tendo, por onde a gente tá passando, estamos procurando fazer um serviço de qualidade, só que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, então a gente conta muito com a compreensão de todos, porque a gente tá espalhado com maquinário em diversas regiões e a gente vai tá sim atendendo todas as regiões até o final do ano, se Deus quiser, também com a manutenção de pontos, também com a construção de novos mataburros e também eh 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 com com a construção de novas pontes, assim como essa que a gente vai tá inaugurando sábado e isso eu quero estender o convite a toda a população, especialmente a população do Santo Aurélio pra tá lá conosco, é amanhã às nove horas da manhã, uma grande festa de inauguração daquela importante obra, então amanhã nove horas da manhã, a gente espera todos vocês lá, mais uma vez muito obrigado Francis e tenha todos um bom dia. Bom dia. Mas eu vou dizer uma coisa pra você viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, cê vai ter um resultado bom demais, sô, é esse mesmo, é facinho, facinho, sô, cê pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho, é muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, pra mulher do campo, é nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é, sô? He, 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 E agora é a hora dos nossos abraços pros ouvintes, telespectadores e internautas. Paulo Galdino da Silva em Vila de Cruzes, Panelas, Pernambuco. Leandro Fernandes Barros de Monte Alegre do Piauí, Isaac Nunes Rodrigues, Adilson José, Celso Lourenço, Valdir Amaral Cortes de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Vitor de Porto, Porto de Galinhas em Pernambuco, Glauber Nobre, Samuel Nova Aliança, Bárbara Fonseca, Maria Vitória, Wender Machado, Walter Albernaz, os nossos amigos da rede Paulinelli, um abraço a todos, Beatriz Cunha, Luiz Henrique, José Carlos, Lia Santos, Ana Maria, Carlos Eduardo, Pedro Henrique, Girley Alves Esteves e pros nossos ouvintes lá da Contabilidade Novaes Pinto. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção, pra minha esposa Paula, um beijo, te amo Paula. Lembre-se, você planta, cuida, Deus dará o crescimento. Até o nosso próximo encontro, Deus te abençoe e eu vou ficar esperando a sua mensagem lá nos nossos vídeos do nosso canal youtube.com barra Paracato Rural. Vai lá, diga de onde você é, pra quem mais você quer que a gente mande um abraço, tá bom? Vou ficar esperando. Tchau, tchau. Acordo de manhã, para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural, tem notícias, informação e o mais importante, sua participação, programa Paracato Rural, programa Paracato Rural. Paracato Rural.